Deixa isso agora aqui aos pés de Jesus, deixa os pés do Senhor, Deus está pedindo para você, deixa aqui o seu peso, deixa aqui as suas lágrimas, deixa aqui as suas dores, deixa aqui as suas decepções, deixa que eu cuido de você. O Senhor está dizendo para você, deixa que eu cuido de você, filho, filha, confia no meu amor, confia no meu poder, confia que eu estou entrando na sua casa nessa tarde, acredite, porque o Senhor está gritando o seu nome, e no nome de Jesus, na intercessão da Virgem Santíssima, Ele está cobrindo você com o sangue dEle, eu vejo os espíritos imundos, os espíritos encardidos, saindo da sua casa em gritos, porque você não pertence a esse mundo, minha filha, meu filho, você não foi gerado por esse mundo, você foi gerado por Cristo, Deus nos criou a imagem e semelhança, então Deus te deu a vida.